Agora, com a renovação assinada, a permanência de Kudê no Internacional começa também a repercutir na imprensa internacional, como o caso do Diário Olé da Argentina, o maior portal esportivo do país. E antes do anúncio da renovação, aqui na imprensa gaúcha, muita coisa foi dita. De que Kudê estaria esperando uma proposta do River Plate, de que Kudê estaria encaminhado com o Racing, de que Kudê não gostaria de voltar a trabalhar no Brasil, ou seja, voltar a treinar o Inter em 2024, enfim, uma série de coisas. Mas hoje, o Diário Olé da Argentina faz uma importante revelação. O treinador do Internacional realmente recusou uma proposta. A proposta foi do Racing da Argentina. A equipe pela qual Kudê foi campeão como treinador procurou, então, um técnico para que ele assumisse o comando a partir da próxima temporada. Mas, conforme o Diário Olé, então, lá da Argentina, Kudê recusou. O treinador do Internacional não quis sequer abrir negociação. Agradeceu a sondagem, mas disse que não pretende voltar agora para a Argentina e que, sim, renovaria com o Internacional. Então, é fato. Kudê recusou uma proposta para seguir no Inter na próxima temporada. E não foi qualquer proposta. Foi proposta do Racing da Argentina, onde ele é adorado pela torcida. Onde ele foi campeão como treinador. Uma equipe que, com certeza, ele teria muito mais tranquilidade do que tem aqui no Rio Grande do Sul. Onde apanha dia e noite da imprensa. Apanha dia e noite nos microfones. Seja de comunicadores não identificados, que se dizem isentos em veículos tradicionais, quanto até em alguns canais identificados. Mesmo sabendo de tudo isso, de toda essa pressão, de toda essa contrariedade, Kudê optou pelo Internacional. Deixou de assumir um time, o qual ele seria possivelmente idolatrado pela torcida. Afinal, repito, foi campeão por lá para seguir no Internacional. Então, a informação que vem da Argentina é esta. A informação que vem do Diário Olé, o maior portal esportivo do país, é de que Kudê sequer quis abrir negociações com o Racing para permanecer no Internacional. Então, reafirmo aqui o que eu vinha falando há alguns dias, algumas semanas, e disse no vídeo de ontem, Kudê jamais esteve perto de fechar com qualquer outro time. Kudê jamais esteve perto de deixar o Internacional. A permanência do treinador estava muito bem encaminhada, e ontem, então, foi anunciada oficialmente. E ainda falando da Argentina, o Inter recebeu, nesta quarta-feira, uma ótima notícia vinda de lá. Bom, como todo mundo sabe, o Inter tem interesse em Lucas Alário, centroavante do Eintracht Frankfurt. O jogador, neste momento, está na Argentina e deve definir, nos próximos dias, qual será o seu futuro. Cabe ressaltar que o jogador não está em fim de contrato. Ele tem vínculo com a equipe alemã até junho de 2025, mas quer sair de lá para receber mais oportunidades. Ele não vem recebendo tantas oportunidades no Frankfurt. Então, ele quer, digamos assim, mostrar mais serviço, ter mais minutagem em campo neste momento. Com isso, então, pretende sair da equipe alemã. O Inter é um dos favoritos à contratação do jogador. Mas, como se sabe, o River Plate também tinha interesse no atleta. Alário, que, aliás, teve uma bonita história no River, fez 41 gols e 80 jogos com a camisa do River Plate. Arrisco dizer que foi o melhor momento da carreira dele. Mas, por que eu disse que tinha interesse? Porque, conforme informação do jornalista argentino Agustin Troian, o River Plate desistiu da contratação de Lucas Alário. Ou seja, uma ótima notícia para o Internacional. O River Plate se retira de qualquer negócio. Com isso, o Inter vira o franco favorito para a contratação de Lucas Alário para a próxima temporada. Repito, uma ótima notícia para o Internacional, que vê o seu maior concorrente. Um time que, além de ter dinheiro, também Alário tem uma história por lá, o que poderia pesar se retirando de qualquer negociação. Podemos dizer que, apesar do contrato do jogador com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, o Inter agora tem uma espécie de caminho livre para contar com o Lucas Alário para a próxima temporada. Repito, o jogador está na Argentina e deve decidir o seu futuro nos próximos dias. Com esta notícia da retirada do River Plate, se não for algo estratégico, se não for uma retirada estratégica, é uma ótima notícia para as ambições do Internacional em relação ao centroavante. E para concluir ainda esse assunto, já que eu falei que o jogador busca mais oportunidades, vamos aos números. Na temporada 22-23, lá no futebol alemão, Lucas Alário atuou somente em 26 partidas, marcando míseros dois gols. O momento não é bom, mas é um jogador que já mostrou muita qualidade em anos anteriores. Confesso que fico curioso para vê-lo jogando ao lado de Enervalência e recebendo bolas de um maestro como Allan Patrick no meio de campo. Acredito que, caso venha para o Internacional, será titular ao lado de Enervalência e pode voltar a ser o goleador que foi no River Plate. E para encerrar esse papo contigo, torcedor colorado, eu quero falar de um ex-Inter muito querido pelo torcedor colorado e que agora está ficando livre no mercado. Eu estou falando de Abel Hernandes. Sim, Abel Hernandes, que quase foi campeão brasileiro pelo Inter em 2020, agora fica livre no mercado. O jogador de 33 anos está no Penharol, o contrato acaba no final deste ano e ele não terá este vínculo renovado. O jogador passou por alguns problemas físicos nesta temporada e isso está pesando para que o Penharol opte por não renovar o seu contrato. Mas cabe ressaltar que, apesar dos problemas físicos, apesar da idade de 33 anos, nos jogos que atuou nesta temporada foi bem. Ele atuou em 26 partidas e marcou 12 gols. É quase um gol a cada dois jogos. Uma média muito boa. E eu não estou aqui pedindo retorno do Abel Hernandes, embora seja um jogador que eu goste e que já se mostrou identificado com o Inter, inclusive depois que saiu daqui, já fez diversas postagens em relação ao Inter, já postou fotos dele com a família dele com a camisa do Inter, mesmo enquanto ele atuava por outro clube. Enfim, é um jogador que tem um histórico, sim, com o Internacional, tem um carinho, sim, pelo Internacional, mas eu não estou aqui para pedir ele ou não. Eu estou abrindo esta discussão a partir de agora. Torcedor colorado, Tu toparia um retorno de Abel Hernandes para o Internacional? E aqui não é informação. A princípio não tem absolutamente nada entre o Inter e o jogador. Mas o fato é, é um jogador que tem um certo histórico por aqui, tem um carinho pelo Internacional, e a torcida do Inter, ou pelo menos boa parte, tem um carinho por ele. Seria um jogador que poderia vir de graça, afinal fica sem contrato no final do ano. Tu acha que seria uma boa peça? Eu não vejo Abel Hernandes como titular no Internacional, isso é óbvio que não. Mas se compararmos com as opções que nós temos hoje para posição no banco de reservas, ele é melhor do que qualquer uma delas. É melhor do que Luiz Adriano, e é melhor do que o próprio Luca, que também pode fazer ali de homem mais avançado. É um jogador que, também repito, 12 gols em 26 jogos na atual temporada. Ao meu ver, para um banco de reservas, sem custos, com salário abaixo, digamos assim, com contrato de produtividade, me serviria muito. E antes da gente encerrar esse bate-papo, já te convido, se tu ainda não é inscrito no canal, tá conhecendo agora, é coloradaço, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se, e ativa as notificações no sininho. É muito importante, porque assim tu não perde absolutamente nada. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima, e tchau, tchau!